...do cantor e compositor, já muito obrigado, é uma honra ter esse cantor. Qual a emoção de ter essa plateia maravilhosa cantando junto com você, os seus grandes sucessos, e num show voice e violão? É, esse show tem uma coisa particular, porque tem uma intensidade muito grande, eu estar ali sozinho com o violão, então a resposta da plateia também vem muito forte. E hoje foi uma plateia muito calorosa, a gente respondeu muito bem, e eu, assim, fiquei muito contente, porque ele é um show desafiador, né? Você tá ali com aquela fragilidade que é o violão e voz, ao mesmo tempo é uma força muito grande. Então você fica ali, no fio dá na valha, pode dar muito certo, pode dar muito errado, e graças a Deus deu muito certo. Uma sintonia perfeita ali. Maravilha. E quais são os próximos shows? Não, eu na verdade, eu vou fazer uma turnê agora, com o pessoal da Opus, que controla aqui esse teatro, vou fazer São Paulo, Novo Hamburgo, Porto Alegre, Fortaleza, Natal e Recife, são todas essas cidades agora nessa... Mas esse é um show que é um show pra teatro, eu vou fazer, sempre que puder, fazer teatro pelo Brasil todo, pra mim é um barato, o barato dele é sem teatro, ele não acontece em outro lugar. Em setembro no Rock in Rio. Isso aí, aí dia 17 estaremos lá, nos lembramos. Muito obrigado. Obrigado, tudo de bom. Falou.